Bem vindos ao canal Casal Cara de Pau Fala pessoal, bem vindos a mais um vídeo do canal Casal Cara de Pau E hoje estou dizendo um vídeo diferente aí Eu lancei dois vídeos sobre análise dos episódios anteriores de Prison Break E surgiu uma dúvida e também vários de vocês perguntaram O que significa a nova tatuagem do Mario que ele tem aqui na palma da mão Que é um olho né E eu comecei a pesquisar e também com base no que eu assisti nos episódios Eu acabei, eu acho que é isso Eu quero também que vocês comentem aí Pra ver se vocês concordam Mas aquele olho na mão dele Eu acho que não é nada mais que um aviso pro próprio Lincoln Ou pra quem quiser ajudar ele Que esse olho é um aviso de que ele está sendo vigiado Quer dizer o que? Abre o olho Quando o Lincoln foi lá, a primeira coisa que o Michael fez Cara, vocês podem perceber, eu vou deixar umas fotos aí A primeira coisa que o Michael fez foi colocar a mão na grade assim ó Ressaltando aquele olho que está nela E também quando ele foi embora Com a mão fechada, a memória Ele já fez assim ó Com a mão bem aberta assim Mostrando o olho aqui E o Lincoln não demonstrou Notar isso A gente que assiste, a gente percebe Que essa é a real intenção do Michael Aquele olho é realmente pra isso Pra indicar que ele está sendo vigiado Que ele não pode falar que ele é o Michael Ele tem que ser o Kenneth Watts Esse é o objetivo do Michael nessa prisão E a gente sabe que o Michael Nada, exatamente nada do que está no corpo dele Cada pintinha, cada desenho que está no corpo dele Pessoal, nada é à toa Nada é por estética Tudo que está lá Tem algum significado que a gente vai acabar vendo Por exemplo, no último capítulo Ele estava com o braço dele aqui Ele estava pontilhando uns pontos Ele fez um desenho bem estranho Cheio de ponto preto Com um desenho lá E um pontinho vermelho E esse ponto vermelho Que mandaram lá Se não, acabou percebendo onde era o lugar E foi revelado que era um quarto Da tipo uma sala, um galpão Onde o Michael tinha umas coisas E se desenrolou o episódio daquele jeito Esse vídeo foi bem curtinho mesmo Foi só pra falar Do que pode ser o ouro na mão dele Se você acha Que esse ouro que ele tem na mão Significa outra coisa Comente abaixo aí Deixa o like Não deu muito pra focar nas tatuagens novas dele A hora que mais teve ressalta mesmo Foi do ouro Mas se ele vai apresentar mais alguma Alguma coisa interessante Se tiver alguma teoria legal também Sobre o Prison Break Eu já vi vários na internet Até uma falando Que o Dion Abruz E o Poseidon Olha só que loucura A gente sabe que o Dion Abruz Está morto Mostrou ele bem morrido Lá na primeira temporada Primeiro não No começo da segunda Mas então é isso aí galera Esse vídeo foi bem curtinho Então eu espero que vocês gostem Eu vou trazer mais vídeos assim Tudo que eu achar legal E relevante Eu vou fazer um vídeo Nem que seja um vídeo Bem curtinho pra vocês Beleza? Beleza? Então é isso aí galera Um grande abraço Fiquem com Deus Valeu e falou Até a próxima Tchau 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 Tchau